Olá, meu nome é Ana Tereza, eu sou promotora de justiça do Ministério Público do Estado de Minas Gerais e coordenadora do Centro Estadual de Apoio às Vítimas, a Casa Lilian. Você foi vítima e precisa de mais informação? O vídeo que você vai ver agora foi produzido pelo Ministério Público com o apoio do Tribunal de Justiça Militar e da UFMG e tem o objetivo de trazer mais informação e com isso tentar tornar a justiça um pouco mais acessível para quem dela mais precisa. Informar, acolher, proteger e reparar. Um dever de todos nós e um direito de quem foi vítima. Olá, meu nome é Matheus Palhares, sou advogado e mestrando pela UFMG. Fui intimada à audiência e agora a audiência é o momento do processo em que são ouvidas as vítimas, as testemunhas e o réu. Mas olha, se você como vítima, na hora de prestar seu depoimento na audiência e se sentir desconfortável em prestá-lo na frente do réu, não tenha medo, pode pedir para o servidor retirá-lo dali, é seu direito. E quem mais participa da audiência? Em geral participam o juiz, que é aquele que vai decidir a causa, o promotor de justiça, que representa a sociedade e pode pedir a condenação, e o advogado de defesa do réu. Todos eles podem fazer perguntas. Responda com aquilo que lembrar. Se por um acaso não entender uma pergunta que lhe foi feita, não tenha vergonha. Peça para reexplicar ou diga que não entendeu. Algumas dicas finais. Se estiver sendo ameaçado, procure o promotor de justiça. Se quiser saber o resultado final do processo, informe no final da audiência. Se estiver encontrando qualquer dificuldade para acessar um link, em caso de audiência virtual, ou para adentrar o fórum, contate a justiça. As vítimas não precisam de advogados para acompanhá-las em oitivos. Ser ouvido é um direito seu, e pode ser muito importante para a realização da justiça. Conte com o Ministério Público Estadual e contate a promotoria da sua comarca ou cidade. Conte com o Ministério Público Estadual